Devagarinho Dois pra frente e dois pra trás Você não é humano A pessoa que eu amei Há um tempo atrás Canta aí, vem! Vou te amar demais Eu lutei, eu tentei, nessa me lasquei Vou me amar demais Tô deixando o amor Da minha vida pra trás Siga seu caminho em paz Siga seu caminho Por te amar demais Eu lutei, eu tentei, nessa me lasquei Vou me amar demais Tô deixando o amor Da minha vida pra trás Siga seu caminho em paz Siga seu caminho em paz Por amor a gente fica E também vai Quando vai Esquenta, se esfria Anda brigando até sozinha Dá um passo pra frente e dois pra trás Você não é mais O quê? A pessoa que eu amei Há um tempo atrás Se vai! Vem! Vou te amar demais Eu lutei, eu tentei, nessa me lasquei Vou me amar demais Vou deixando o amor Da minha vida pra trás Se vai!